Fala pessoal, Bruno da Escola de Sites e eu tô com essa série de vídeos que a gente trabalha um pouco mais de mindset. Então não só focar na ferramenta que é importante, mas não é tão importante quanto você ter o mindset correto caso você queira fechar projetos de criação de sites com outros clientes. E no vídeo de hoje eu trouxe uma dúvida que eu recebi lá no Instagram, no Perguntas e Respostas. Então se você não acompanha a gente no Instagram, fica aí o link na descrição. Mas a dúvida foi a seguinte, devo contratar um freelancer ou estudar Photoshop para customizar um site que eu estiver criando? E a minha resposta para essa pergunta é nenhum dos dois. E eu vou elaborar ela ao longo desse vídeo, mas eu queria deixar claro que mesmo que você crie e venda site de maneira profissional, você não necessariamente vai precisar contratar um freelancer para fazer os layouts e você faz a implementação e nem você vai precisar estudar Photoshop, o Adobe XD, o Illustrator para depois desenvolver usando as ferramentas que a gente utiliza, o WordPress Elementor. Com essas ferramentas, que inclusive tem vários tutoriais aqui de como começar a utilizar elas aqui no nosso canal, então se inscreve se você ainda não é inscrito, mas com essas ferramentas, com o Elementor e o Elementor Pro, você consegue tranquilamente já desenvolver o site, já criar o layout do site no próprio Elementor, na própria ferramenta, e ele já vai estar disponível, ele já vai estar no ar, teoricamente ali funcionando. Teoricamente ali funcionando, dependendo das implementações que você fez. Mas qual que é o meu ponto aqui? Primeiro, você pode contratar um freelancer sem problema nenhum para fazer o layout das suas páginas e você pode estudar outras ferramentas, que nem Photoshop, Adobe XD, Figma, só não me vem dizer que você está estudando o Dreamweaver porque eu acho que nem está mais disponível na Adobe. Caramba, não é que está a última versão em 2018. Mas enfim, meu ponto é, você pode utilizar essas ferramentas se você quiser aumentar ainda mais o seu nível de design, ou fazer outros testes, talvez layouts realmente bem complexos ali, que você queira testar várias variações de uma vez, exportar o material de uma forma diferente ali para o seu cliente ver e tal, você pode escolher qualquer um desses dois caminhos. Mas o meu ponto é, para criar sites, e principalmente sites ali, entre 2 mil reais e até projetos de 10, 12 mil reais, cara, você não precisa seguir nenhum desses caminhos. E, que nem a gente faz em vários dos projetos da Escola de Sites, você consegue desenvolvendo diretamente no elemento. O que eu gosto de fazer é sempre ter uma página de teste rascunho, que eu vou testando vários layouts, várias ideias, e aí eu vou passando para uma página mais oficial, digamos assim, em um determinado momento, quando eu estiver satisfeito ali com o resultado, olha, essa página aqui está quase pronta, aí sim eu marco uma reunião e mostro para o meu cliente. Podemos usar também, cara, eu quero fazer uma montagem, um banner diferente para esse site, eu quero fazer uma montagem específica, eu posso aprender o Photoshop para fazer essas montagens, mas eu poderia usar qualquer outra ferramenta. Até mesmo, se você conseguir fazer um bom trabalho no Canva, você poderia fazer ali um banner, uma montagem que vai ser utilizada no site, mas, de novo, eu sempre recomendo fazer direto lá pelo elemento, porque tende a ficar mais otimizado para diversos dispositivos, e a alteração futura fica muito mais fácil, porque quando você escreve um texto no elemento, depois você vai poder alterar aquele texto quantas vezes você quiser, da forma que você quiser. Se você faz uma imagem, você sempre vai precisar salvar aquele arquivo editável, independente da plataforma que você utilizou. Então eu sempre dou preferência para fazer o layout direto no elemento. Pode ser usando o template do elemento, alguns temas compatíveis, ou criando do zero, não importa, eu já desenvolvo tudo direto nessa ferramenta. Outro ponto é que você precisa dominar um pouco a ferramenta do elemento. Ela é bem intuitiva, bem fácil de aprender, mas existe uma curva ali de aprendizagem. Não é o primeiro layout que você vai fazer no elemento, que vai ficar maravilhoso, incrível. Não, você tem que ir entendendo a ferramenta, mexendo, fuçando, da mesma forma que você ir aprendendo no Photoshop. Então, em vez de você ter duas curvas de aprendizagem, eu prefiro focar direto no elemento, que vai te trazer mais resultado. E depois, se você quiser contratar um profissional ou usar o elemento, você pode também. Um caso de uma aluna que eu achei bem interessante foi da Carol, que ela começou trabalhando com design gráfico, fazendo artes para social media, chegou a cobrar R$10 por arte. E, segundo ela, às vezes tinha que trabalhar o dia inteiro para não conseguir fazer muito dinheiro no final do dia. E aí mudou para essa área de criação de sites, se tornou uma aluna nossa. E fechou recentemente, fiquei muito orgulhoso da Carol, fechou um projeto de R$1.900. Só que qual que foi a grande sacada da Carol? Ela queria ter menos trabalho, e aí sim, ela contratou uma pessoa para fazer algumas artes de identidade visual. Então, desses R$1.900, que ia ser todo o lucro dela, ela pagou R$350 para um outro profissional. O lucro dela foi R$1.650, só que ela teve bem menos trabalho, cuidou mais da parte de implementação. Então, achei que foi uma ideia bem legal. E a gente também, a Escola de Sites Direto, recebe projetos que a gente só faz a implementação de um layout que já está pronto. Então, o nosso cliente, às vezes, já até contratou um designer para fazer o layout, e a gente focou ali na parte de implementação, que costuma ter um valor agregado maior nesse tipo de trabalho. Então, se for para focar em uma das habilidades, de novo, reforçando o meu ponto, eu escolheria primeiro dominar o Elementor, depois pensar em outras soluções. E se você quer aprender a criar um site totalmente do zero, que a gente explica domínio, hospedagem, configurações, e a criar realmente uma primeira página, eu vou te deixar com essa recomendação de vídeo aqui. Então, deixa o seu like nesse, se tiver alguma dúvida, pergunta aí. Se não, vamos para o próximo vídeo. O link dele está aqui, ou na descrição.